Motorola Edge X30 ou Samsung Galaxy S21 Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, tanto o Motorola Edge X30 como o Galaxy S21 Ultra, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Motorola Edge X30 pesa 194 gramas e tem 8,4 milímetros de espessura. Já o Galaxy S21 Ultra pesa 227 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela, no Motorola Edge X30 você vai encontrar uma tela Pi OLED de 6,8 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 387 ppi. Já no Galaxy S21 Ultra, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 515 ppi. Referente às câmeras, o Motorola Edge X30 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 2 megapixels para fotos com efeito profundidade. Já o Galaxy S21 Ultra vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Motorola Edge X30 vem com uma câmera frontal de 60 megapixels. Já o Galaxy S21 Ultra vem com uma câmera frontal de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, no Motorola Edge X30, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1 com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Galaxy S21 Ultra, você vai encontrar o processador Exynos 2100 com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S21 Ultra se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Motorola Edge X30 ou Samsung Galaxy S21 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.